Bom, vou falar de Dengue agora, de acordo com o boletim semanal que é emitido aí pela Secretaria Estadual de Saúde e é divulgado toda semana, os números são assustadores. 167.707 casos, confirmados. 167.707 aqui no estado do Paraná. 10.289 casos a mais com relação à semana passada. 10.200 casos novos em uma semana. E as mortes? Mais 10 no Paraná por conta da doença. Os óbitos aconteceram em fevereiro e abril, estavam em investigação, mas entram agora nas estatísticas desse mês. O Paraná tem 132 óbitos desde julho do ano passado até agora. Dois óbitos foram no município de Paranavaí. Duas mulheres, uma de 67 anos já com problemas cardíacos e a outra de 58 anos. Por que a gente alerta aqui com relação aos cuidados e a prevenção da Dengue? Ah, mas a Dengue tem tratamento, a gente vai lá para o hospital, Robson, recebe o tratamento. Gente, você com a Dengue fica debilitado. Para você ter complicações, caso seja contaminado pelo coronavírus, a probabilidade de você morrer é muito grande. No Paraná, 228 municípios estão em situação de epidemia. Apucarana é um dos municípios que entraram nessa lista e os estudos apontam que tem uma tendência de queda dos índices, mas os números mostram que ainda existe um desafio muito grande pela frente. E claro, mais uma vez, a cooperação de cada um é fundamental. Choveu ontem, continua chovendo hoje e a gente sabe, tudo que o mosquito gosta é de água parada. Choveu. Choveu.